Estamos de volta, torcedores dos canais ESPN, está chegando a hora, vejam todos bem-vindos no estádio de onde falamos ao vivo. Você, fã de esportes dos canais ESPN, já está convidado a participar conosco, use o Twitter pela rede social, você digita lá a hashtag ESPN e você faz com a gente este momento especial. A bola já rola, vamos juntos. Bonita recuperação ali. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Como se movimenta no campo. Como se movimenta no campo. Com a bola dominada. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Ele bate! Já vai embora, passou perto da trave. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Bem aberto. É o esticão. Vai todo para o ataque, vai todo para o ataque. Falta cometida. Falta cometida. Desarmado, ele fica sem a bola. É o esticão. Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Tocou mal, né? Mostrou ali toda a sua falta de ritmo. Ficou com a bola ali. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Fez a falta e pediu desculpas. Só na conversa. É o jeito dele administrar esse momento, Simão. É, o princípio do jogo é igualdade. Quando o jogador comete a falta, ele não tem direito de mais nada. Ele não pode ficar na bola. Despara, passa no apoio. Recebeu, tem espaço. Ele bate! Vai embora, passou perto da trave. E aí Botou na frente, bom passe. No mano a mano. É perigo. Ele bate! É o esticão. Ele faz a ligação. Botando de qualquer maneira lá pro outro lado. No domínio. Falta cometida. Com a bola dominada. Prende, protege. Levantamento feito. O jogo fica um pouco mais aberto. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Ele bate! Gol! 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 1 a 0 Acabou o primeiro tempo 1 a 0 Já está valendo Segundo tempo com bola em movimento Ficou com a bola ali Toda a movimentação Como conhece Como se posiciona bem Ele bate Gol A bola foi morrer no fundo do gol A bola foi morrer no fundo do gol A bola foi morrer no fundo do gol Ele faz a ligação Desarmado Ele fica sem a bola É o esticão Bem aberto Fez a falta e pediu desculpas Falta cometida Só na conversa É o jeito dele administrar esse momento Simão O princípio do jogo é a igualdade Quando o jogador comete a falta Ele não tem direito de mais nada Ele não pode ficar na bola Foi de parte Foi de parte E... GOOOOOOOL! A bola foi morrer no fundo do gol. Depois de rabisco pra lá, rabisco pra cá, toda estragada, a folha de escalação do narrador, os times mexeram, os técnicos trocaram. Ficou com a bola ali. Ligação, defesa, ataque. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Erro no passe. Dispara, passa no apoio. Espetacular! É o esticão. Apenas lateral. Apontaria uma nova substituição. Erro no passe. Botou pela linha lateral. Ligação, defesa, ataque. Olha o toque. Olha o toque. Ele bate! Falta cometida. Ligação, defesa. temporada... Tô que vê. das liberador. Tô que vê. Obrigado pelo carinho da sua participação ESPN Mais uma interceptação para a conta Falta acometida Cartão amarelo Cartão amarelo Jena Sofana! 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 Toda a movimentação, como conhece, como se posiciona bem. Jena Sofana! Ligação, defesa, ataque! Ligação, defesa, ataque! Jena Sofana! Jena Sofana! Jena Sofana! Jena Sofana! Ponto final! Ponto final! Jena Sofana! Jena Sofana! Jena Sofana! Jena Sofana! Jena Sofana! Jena Sofana!